Crianças, agora eu vou estar lendo para vocês, explicando a atividade que vocês vão realizar na página 487. Vocês vão pintar as formas geométricas que estão apresentadas para vocês, o círculo, o losango, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Vocês vão utilizar apenas as cores quentes, então vamos lá, veja que bonito trabalho, você vai realizar uma obra de arte em cores quentes. Então, como eu falei para vocês no vídeo, eu apresentei, relembei para vocês as cores quentes, mas vocês podem estar voltando no livro de vocês, na primeira lição, na lição 1, na página 479, onde está explicando as cores quentes, que são aquelas cores que transmitem sensação de calor, alegria, barulho, luz, são representadas como fogo, sol, verão, Então, são apenas essas cores, o amarelo e seus tons, o laranja e seus tons, o vermelho e seus tons. Porém, eu vou estar corrigindo a atividade de vocês quando vocês enviarem para mim, porque não tem local específico para cada cor, então é vocês que vão fazer a composição das cores, né? Utilizando, sem esquecer que só vai utilizar as cores quentes. Então, eu vou estar fazendo a correção, quando você estiver enviando para mim, e eu vou estar observando o belo desenho que vocês fizeram. Ok, criança? Beijinhos!